Parte 6 Capítulo 3 Crime e Castigo de Dostoevsky Era-lhe urgente ver esvrdigá-lo. O que podia esperar desse homem, nem ele mesmo sabia. Mas esse homem exercia sobre ele um poder misterioso. A partir do momento em que compreendera isso, deixara de ter sossego, e além disso, já chegaram o momento de pôr tudo a claro. Durante o caminho, houve uma pergunta que sobretudo o torturava. Teria esvrdigá-lo falado com Porfiri? Tanto quanto ele podia perceber, não tinha. Raskonikov era capaz de jurar que não. No entanto, Raskonikov evocou ainda a visita de Porfiri, e ia sempre parar a esta conclusão. Não. Svrdigá-lo não se encontrara com o juiz de instrução. Não. Com certeza. Mas se Svrdigá-lo ainda não tinha ido, iria ou não procurar Porfiri? Pelo menos, de momento, parecia-lhe que esta visita não se realizaria. Por quê? A razão disso, não a sabia. Mas, se lhe fosse possível explicá-lo, também não cansaria a cabeça por causa disso. Tudo isso o torturava. Mas, ao mesmo tempo, esse ainda era o mais pequeno dos seus cuidados. Coisa estranha e até difícil de acreditar. A sua sorte atual, imediata, só muito fracamente o preocupava, e pensava nela distraídamente. O que o atormentava era outra coisa, algo muito mais grave e excepcional, que só a ele dizia respeito, mas que era diferente e de capital importância. Experimentava, além disso, uma enorme lacidão moral, apesar de nessa manhã se encontrarem melhores condições para raciocinar o que nos dias anteriores. E, além disso, depois de tudo o quanto acabava de acontecer, que necessidade tinha ele agora de procurar vencer todas essas míseras dificuldades que de novo surgiam no seu caminho? Valia a pena, por exemplo, procurar enredar com o Svidigailov, para que este não fosse procurar por Firi? Perder tempo a desmascarar e desarmar um Svidigailov qualquer? Já estava farto de tudo isso. E, no entanto, corria em busca de Svidigailov. Não poderia dar-se o caso de haver qualquer coisa de novo a esperar dele, alguma indicação, algum meio de acabar com aquilo tudo? Às vezes, sucede-nos agarrarmos-nos a uma palha. Não se daria o caso de o destino ou o instinto os imperir um para o outro? Talvez, no caso de Raskunnikov, se tratasse simplesmente de cansaço, de desespero. Talvez tivesse necessidade, não de Svidigailov, mas de outra pessoa. Se se valia deste, era porque não tinha outro recurso. E Sônia? Mas porque havia de ir ver Sônia naquele momento? Para mendigar de novo as suas lágrimas? Além disso, Sônia inspirava-lhe espanto. Sônia representava a sentença irrevogável, sem apelação. Ir vê-la era abdicar. Naquele instante, sobretudo, não se sentia capaz de suportar a sua presença. Portanto, não valia mais tentar a sorte com Svidigailov. Por que não, afinal? Não podia deixar de reconhecer no fundo de si mesmo que havia já há muito tempo aquele homem lhe era necessário. Mas, no entanto, o que podia haver entre eles de comum? Inclusivamente, aquele homem tinha algo de extraordinariamente antipático. Era, evidentemente, um libertino consumado, cauteloso e manhoso com toda a segurança. Talvez até um refinado malandro. Corriam a cerca dele muitas histórias desse gênero. É certo que tomara seu cargo os filhos de Katerina e Ivanovna. Mas sabia-se lá com que intenção. Um homem de sua laia com certeza que andava tramando qualquer coisa. Havia já vários dias que um certo pensamento assaltava e obcecava Raskunnikov, o qual tentava em vão afugentar. Tão doloroso lhe era. Às vezes, dizia para consigo, Svidigailov anda sempre a dar volta juntos de mim. E, nesse momento, está a rondar-me. Svidigailov descobriu meu segredo. Svidigailov teve intenções sobre Dunia. E, se agora ainda tivesse, pode-se quase afirmar que sim, sem receio de engano. Agora que conhece o meu segredo e me tem na mão, de certa maneira, irá servir-se disso como de uma arma contra Dunia? Essa ideia, às vezes, até em sonhos o perturbava. Mas a primeira que se lhe mostrou a consciência com toda clareza foi no momento em que se dirigia para a casa de Svidigailov. Bastou esse pensamento para lhe provocar um surdo ataque de raiva. Em primeiro lugar, a situação mudava por completo, até mesmo naquilo que pessoalmente o afetava. Não tinha outro remédio se não revelar o mais depressa possível o seu segredo a Dunia. Não faria bem ir ele próprio denunciar-se, com o fim de pôr Dunia a salvo de algum passo imprudente? E aquela carta? Dunia recebera, nessa mesma manhã, uma carta? Quem é que, em Petersburgo, poderia escrever-lhe? Seria de luz em essa carta? É certo que Razumikin era uma boa sentinela, mas Razumikin não sabia de nada. Não faria bem em ser franco com Razumikin? Mas, perante essa ideia, Razumikin experimentou uma sensação de espanto. Seja como for, é preciso ir imediatamente procurar Svidigailov. Decidiu finalmente. Graças a Deus, os pormenores têm aqui menos importância do que o fundo do assunto. Mas, se for capaz disso, desde que Svidigailov entende a menor coisa contra Dunia nesse caso? Razumikin estava tão esgotado por aquele longo mês de lutas e comoções que não se sentia capaz de resolver questões temelhantes, se não com essas palavras de frio desespero. Nesse caso, matá-lo, ei! Um doloroso sentimento lhe oprimia o coração. Parou no meio da rua e girou os olhos à sua volta. Que caminho seguira? Onde é que se encontrava? Encontrava-se na Avenida de X, a trinta ou quarenta passos do Mercado do Feno, que atravessara. O primeiro andar do prédio, da esquerda, era completamente ocupado por uma taberna. Todas as janelas estavam abertas de par em par. A taberna, a avaliar pelas figuras que assomavam as janelas, estava apinhada. Da sala onde tocava um clarinete e violino, ao compasso de um repique de tambor, chegava um rumor de canção. Ouviam-se gritos agudos de mulher. Estava Razumikov quase decidido a voltar atrás. A si mesmo perguntando por que tomar o rumo da Avenida de X. Quando de súbito, numa das janelas do estabelecimento, descobriu Svidigailov, de cachimbo na boca, sentado a uma mesa de chá. Sentiu um grande assombro, mesclado de terror. Svidigailov observava-o e contemplava-o em silêncio. E o que acabou de deixar Razumikov estupefato, foi que lhe pareceu ter notado que Svidigailov queria levantar-se e escapulir-se suavemente antes que ele o visse. Razumikov fingiu não ter visto e olhou para o outro lado, com o ar perplexo. Embora sem o perder de vista pelo canto do olho. O coração pulsava-lhe de angústia. Era isso sem dúvida. Svidigailov queria passar despercebido. Tirou o cachimbo da boca e procurou esconder-se. Mas ao levantar-se para afastar a cadeira, reparou provavelmente que Razumikov o tinha visto e o estava contemplando. Passou-se entre os ambos qualquer coisa semelhante a cena de seu primeiro encontro em casa de Razumikov, no momento em que este dormia. Um sorriso de velha caria assomou ao rosto de Svidigailov, que, aliás, se pavoneou. Um e outro se sabiam mutuamente espiados. Até que, por fim, Svidigailov rompeu numa estripitosa gargalhada. — Vamos! Vamos! Entre, se quiser! Eu aqui estou! Gritou pela janela. Razumikov subiu à taberna. Encontrou Svidigailov num pequeno gabinete traseiro, contigo, a um salão, onde, diante de umas vinte mesinhas, uma multidão de comerciantes, de funcionários e de pessoas de todos os gêneros tomava chá por entre a horrível algazarra dos cantadores, que berravam em coro. De qualquer lugar, chegava um barulho de bolas de bilhar entrecoxando-se. Svidigailov tinha na sua frente, em cima da mesa, uma garrafa de champanhe e um copo meio esvaziado. Havia também, nesse pequeno gabinete, um rapazinho que tocava realejo, acompanhado de uma cantora, uma macetona de uns dezoito anos, bochechuda e corada, embrulhada numa saia listrada, de mangas arregaçadas e com um chapéu tirolês de fitas. Cantavam as coplas vulgares, apesar do coro ruidoso que se elevava do salão vizinho, acompanhada pelo realejo, com uma voz de contralto muito casquinada. — Vamos? Já chega? Interrompeu Svidigailov quando Raskolnikov entrou. A moça suspendeu a cantoria e ficou aguardando numa atitude respeitosa. Até, quando estava cantando aquelas brejeirices com acompanhamento de música, também conservava no rosto essa mesma expressão de respeito e gravidade. — Ei, Filipe, um copo! gritou Svidigailov. — Eu não bebo vinho, disse Raskolnikov. — Como quiser. Mas não estava chamando por sua causa. — Vamos, Kátia. Bebe e vai-te embora. Já não preciso de ti. Ofereceu-lhe um copo de vinho e meteu-lhe na mão uma pequena nota. Kátia bebeu o vinho, como as mulheres costumam fazê-lo, sem tirar os lábios do copo, em vinte golinhos. Depois pegou a nota, beijou a mão de Svidigailov, que a deixou beijar com o ar mais sério deste mundo, e abandonou a sala, seguida do rapaz do realejo. Eram ambos filhos da rua. Svidigailov estava apenas há oito dias em Petersburgo. Mas já se encontrava aí, tão à vontade como na aldeia. O moço da sala, Filipe, era já seu conhecido, e arrastava-se de um modo servil. Uma volta de chave na porta, e Svidigailov estava ali, como em sua casa. Seria até possível que passasse ali dois dias inteiros. Aquela taberna suja, relis, nem sequer de segunda categoria podia classificar-se. Ia à sua casa, e andava à sua procura, começou Raskunnikov. Mas não sei porquê, de repente torci para a avenida de X, ao sair do mercado do Feno. Nunca passo nem venho por aqui, volto sempre à direita do mercado. Este também não é o caminho para ir à sua casa, e ainda mal der a volta, é estranho. Por que não diz o senhor simplesmente que é um milagre? Por que pode ser que não passe de casualidade? Que tipos tão engraçados? Disse Svidigailov, pondo-se a rir. Ainda que estejam intimamente convencidos do milagre, não querem reconhecê-lo. O senhor é o próprio a dizer que pode ser que não se trate senão de uma casualidade? E como são covardes a respeito das suas opiniões, O senhor não pode fazer uma ideia, Rodion Romanovich. O senhor possui uma opinião pessoal e não teve medo de tê-la? Foi precisamente por isso que despertou a minha curiosidade? Só por isso? E já é bastante. Era visível que Svidigailov se encontrava num estado de excitação, mas não muito acentuado. Não bebera mais do que meio copo de vinho. Tenho a impressão de que o senhor veio ao meu encontro ainda antes de saber se eu tinha ou não aquilo que chamo opinião pessoal, ensinou Raskolnikov. Nessa altura era diferente. Cada um procede à sua maneira. Pelo que respeita ao milagre, diriei que lhe noto uma cara como se tivesse estado a dormir durante esses dois ou três últimos dias. Eu próprio lhe indicara esta taberna. Por isso não é nada estranho que tivesse vindo direito aqui. Eu lhe disser o caminho que devia seguir, o lugar em que fica e as horas a que podia encontrar-me aqui, não se lembra? Esqueceram-me, respondeu Raskolnikov, surpreendido. Acredito, disse-lhe por duas vezes. O endereço devia ter-se-lhe gravado maquinalmente na memória e maquinalmente deve o senhor ter-se encaminhado para aqui, sem se lembrar já bem ao certo do endereço. Aliás, eu não tinha a menor ilusão que estivesse a escutar-me enquanto eu lhe falava. O senhor é demasiado distraído, Rodion Romanovitch, e além disso, estou convencido de que há muitas pessoas em Petersburgo que andam pelas ruas falando sozinhas. Isto é uma cidade de gente meio doida. Se nós tivéssemos um pouco de ciência, alguns médicos, juristas e filósofos poderiam fazer as observações mais interessantes nas suas respectivas especialidades em Petersburgo. Será difícil encontrar outra terra onde atuem sobre a alma humana em fluxos tão tenebrosos, tão intensos e tão estranhos como em Petersburgo? Talvez seja a ação do clima, mas como é o centro administrativo do país, o seu caráter deve refletir-se na Rússia inteira. Mas não é disso que se trata agora. O que eu lhe queria dizer era que tenho observado por mais de uma vez. Quando sai de casa, leva a cabeça erguida, mas apenas dá vinte passos logo abaixo e cruza as mãos atrás das costas. Olha, e percebe-se muito bem que não vê nada, nem do que se passa à sua frente, nem ao seu lado, até que acaba por se pôr a mexer os lábios e a falar sozinho. Além disso, gesticula muito enquanto fala, e depois para de repente no meio da rua e aí fica parado durante muito tempo. Isso não está certo. Poderiam outras pessoas observá-lo e francamente, isso não é conveniente. No fundo, a mim tanto me faz e não seria eu quem pretenda curá-lo desse mau costume, mas espero que me compreenda. O senhor sabe se eu estou sendo espiado? Perguntou Raskolnikov, olhando-o com curiosidade. Não, não sei nada disso, respondeu Esvidigalov espantado. Bem, bem, não falemos mais no caso, resmungou Raskolnikov franzindo o sombrolho. Muito bem, não falemos mais. O melhor seria que me dissesse como é que, vindo eu aqui para beber e tendo-me indicado por duas vezes este lugar para que viesse procurá-lo, por que é que agora, quando eu olhava da rua para a janela, o senhor se escondeu e quis escapulir-se. Reparei muito bem. Ré, ré. E o senhor, outro dia, quando eu estava à entrada de sua porta, não se deixou ficar de olhos fechados no seu divã fingindo dormir, embora estivesse perfeitamente acordado? Eu também percebi isso muito bem. podia ter as minhas razões, o senhor bem sabe? Pois bem, eu podia ter as minhas razões, que o senhor não sabe. Raskolnikov apoiou o cotovelo direito sobre a mesa, segurando o queixo com a mão e olhou fixamente para esvidigá-lo. Havia um minuto que contemplava aquela cara que sempre o chocara. Era uma cara singular que parecia uma máscara, branca, vermelha, com os lábios de vermelhão, uma barba de um louro avermelhado e o cabelo branco, ainda bastante espesso. Tinha os olhos demasiado azuis, de um olhar muito parado e fixo. Havia algo de terrivelmente antipático naquele belo rosto, que se conservara apesar dos anos incrivelmente jovem. Esvidigá-lo trazia um traje de verão, de um tecido fino e leve, e distinguia-se sobretudo pela roupa interior. Um grande anel com uma pedra preciosa, brilhava num dos seus dedos. — Irá o senhor dar-me ainda preocupações? Perguntou Raskolnikov de repente, indo direto ao assunto com febril e impaciência. — Embora o senhor seja talvez o mais perigoso dos homens, se se decidir a fazer o mal, não procurarei dissimular por mais tempo e vou mostrar-lhe agora mesmo que eu não ando querendo esconder-me. Fique sabendo, portanto, que eu vim para lhe dizer que se persiste nos mesmos propósitos a respeito da minha irmã e pensa tirar partido do segredo que surpreendeu há pouco, matá-lo-ei antes que tenha tido tempo de mandar-me para a prisão. Acredite no que eu lhe digo, já sabe que sou capaz de cumpri-lo. Além disso, se tem alguma confidência a fazer-me, e já há muito tempo me parece que o senhor tem qualquer coisa para me dizer, apresse-se, porque o tempo é precioso e talvez muito em breve seja demasiado tarde. Mas para que tanta pressa? Perguntou Svidhigailov olhando com curiosidade. Todos nós temos os nossos assuntos a tratar, respondeu Raskolnikov impaciente e com um ar sombrio. O senhor acaba de convidar-me a ser franco e desde a primeira pergunta que evita responder, observou Svidhigailov sorrindo. O senhor julga sempre que eu trago entre as mãos certos projetos e por isso me olha com olhos desconfiados. No fim de contas, quando uma pessoa se encontra nas suas circunstâncias é perfeitamente compreensível, mas por mais que eu deseje viver em boas relações com o senhor, não me darei ao trabalho de tirá-lo desse erro. Meu Deus, isso não valeria a pena e além do mais eu não tinha a intenção de falhar-lhe, de maneira particular, então, por que é que era tão necessário? Por que é que o senhor não deixa de rondar-me? Simplesmente por curiosidade, como objeto de observação, interessa-me o lado fantástico do seu caso? Aí tem o porquê. Além disso, o senhor é irmão de uma pessoa que me interessava muito e finalmente a essa pessoa ouvi eu em tempos falar muito a miúde do senhor de onde pude deduzir que exerce sobre ela uma grande influência. Ainda lhe parece pouco tudo isso? É, além disso, confesso-lhe que a sua pergunta é demasiado complexa e é-me muito difícil responder-lhe. Ora, vejamos, por exemplo, não teria o senhor vindo agora mais para comunicar-me algo de novo do que para falar-me de qualquer assunto? Não será isso? Não será isso? insistiu Svidigalov com um sorriso ladino. Imagine depois disso que eu próprio, quando vinha ainda a caminho para aqui, no trem, tinha a ilusão de que o senhor havia de revelar-me qualquer coisa de novo e que eu havia de conseguir tirar de ti algum proveito. Já vês como nós somos, nós os ricos? Tirar algum proveito? De que maneira? Como explicar-lhe? Sei-o eu, porventura? Olha, eu passo a vida nas tabernas e encontro prazer nisso. Quero dizer, não faço tanto por gosto como porque é preciso estar sentado em qualquer lugar, ainda que apenas com essa pobre Kátia. Viu-a? Bem, se eu fosse, por exemplo, um glutão, um gastrônomo de clube? Mas olhe para o que eu posso comer. estender o dedo para um canto onde em cima de uma mesinha redonda numa travessa de latão se viam restos de um horrível bife com batatas. E a propósito, já almoçou hoje? Eu já comi um pouco e não quero mais. Vinho, por exemplo, também não bebo. A não ser champanhe e deste apenas um copo numa tarde e além disso me faz doer a cabeça. se eu pedi hoje foi para me animar porque tenho de ir a um lugar e preciso de ter uma certa disposição de espírito. Há pouco escondi-me como um colegial porque julguei que o senhor vinha roubar-me tempo, mas pelo visto puxou o relógio. Ainda posso dedicar-lhe uma hora. Sabe que são já quatro e meia? Ainda se eu fosse alguma coisa? Bem, proprietário pai de família, fotógrafo, jornalista, mas nada. Não tenho nenhuma profissão determinada. Às vezes aborreço-me. Eu pensava de fato que o senhor me traria novidades. Mas quem é o senhor e por que veio até aqui? Quem sou eu? O senhor já sabe? Um nobre que serviu dois anos na cavalaria e depois veio para aqui, para Petersburgo, dar voltas pelas ruas e finalmente casou-se com Marfa Pietrovna e foi viver no campo? Aí tem o senhor a minha biografia resumida. Segundo dizem, o senhor é jogador? Jogador não. Trapaceiro. Trapaceiro? Acho que sim. Então, nunca lhe deram uma sova? Algumas vezes. E então? É que podiam provocá-lo para um duelo e em geral isso põe uma certa animação na vida. Não lhe digo que não e neste ponto não sou forte em filosofias, confesso-lhe que acima de tudo venho aqui por causa das mulheres. Logo depois da morte de Marfa Pietrovna? Claro, respondeu Svidgarlovi com subjugadora franqueza. Que tem isso de especial? Não acha bem que eu fale assim das mulheres? Isso significa perguntar se eu condeno o vício? O vício? Deixe-me-se. Deixe-se disso. Mas vou responder-lhe ordenadamente a respeito das mulheres. Primeiro em termos gerais. Repare, eu tenho inclinação para falar. Diga-me, por que havemos de virar as costas às mulheres se elas nos agradam? Ao menos é uma ocupação. De maneira que então o que o trouxe aqui foi apenas o vício? Seja visto que insiste, chamemos-lhe vício. Admitamos-lhe. Ao menos a sua pergunta franca agrada-me. É o principal. Neste vício pelo menos há qualquer coisa de positivo, inclusivamente baseada na natureza e não preparada pela fantasia, algo que persiste com uma brasa acesa no sangue e que nem debaixo do peso dos anos se extingue facilmente. Há de concordar comigo que esta é uma ocupação à sua maneira? Não é o caso para felicitá-lo. Isso é uma doença e perigosa. Que diz? Eu estou convencido de que isso é uma doença como tudo que ultrapassa os limites e aí ultrapassa-se infalivelmente? Mas repare, em primeiro lugar, cada qual tem os seus limites. Este tem um, aquele outro e além disso, em tudo é preciso ter comedimento, embora isso seja um cálculo relis, mas que se há de fazer? Se procedermos de outra maneira, não nos resta mais nada se não darmos um tiro na cabeça. Concordo que o homem morigerado tem a obrigação de aborrecer-se, mas apesar de tudo... E o senhor seria capaz de dar um tiro na cabeça? Uau! Respondeu Svidgailov com repugnância. Faça favor de não falar dessas coisas. Apressou-se a acrescentar agora sem ponta dessa fanfarronice que deixava transparecer nas palavras anteriores. Até mudou a expressão do seu rosto. Reconheço que se trata de uma franqueza imperdoável, mas que se há de fazer? Tenho medo da morte e não me agrada nem que falem nela. O senhor não sabe que eu tenho um pouco de místico? Ah, sim! As aparições de Marfa Pietrovna ainda continuam a aparecer-lhe? Ah, não me faça lembrar dela. Em Petersburgo ainda as não tive. Que vão para o diabo? Exclamou com uma certa irritação. Não, não falemos disso, mas aliás, hum, já tenho pouco tempo, tenho pena de não poder continuar com o senhor. Tinha uma coisa para lhe contar. Mas por que está com essa pressa? por causa de alguma mulher? Sim, é uma mulher. Um caso completamente inesperado. Não me refiro a isto. Mas a beleza de todo este ambiente não me impressiona? O senhor já não tem forças para se dominar? O senhor faz-se forte, não? O senhor deixa-me admirado, Rodion Romanovitch, embora eu soubesse já de antemão que havia de ser assim. É o senhor que me vem falar a mim de vício e de estética. O senhor um chiller, o senhor um idealista. Mas de fato tudo isto tem a sua razão de ser. E o que era para admirar era se não fosse assim. Embora, apesar de tudo, seja um tanto estranho na realidade. Ah, é pena eu não ter mais tempo porque o senhor é um indivíduo muito curioso. E a propósito, o senhor aprecia Schiller? Eu sou doido por ele. O senhor sempre é um grande garbarola, disse Raskonikov com certa repugnância. Juro-lhe que não sou, respondeu Esvidgailov rindo, embora no fim de contas não discuta. Admitamos que seja um gabarola. Mas por que não há de uma pessoa gabar-se quando não ofende ninguém? Eu vivi anos na aldeia com Marfa Pietrovna e depois, quando me encontrei agora com um homem inteligente como o senhor, inteligente e extremamente curioso, pus-me a falar simplesmente por alegria, sem contar com que bebi, aliás, só este meio copo de vinho e já me subiu um pouquinho a cabeça. Mas o principal foi uma certa circunstância que me produziu um grande alvoroço, mas da qual não direi nada. Onde é que vai? Perguntou de repente Esvidgailov com receio. Asconikov pôs-se de pé, custava-lhe e parecia ter cometido uma vileza em ir ali. Estava convencido de que Esvidgailov era o malandro mais vazio e insignificante do mundo. Ah, sente-se, sente-se, pediu Esvidgailov. Mas ao menos peça que lhe traga um chá. Vamos, sente-se, não julgue que vou contar-lhe disparates, isto é, continuar a falar-lhe de mim. Vou contar-lhe uma coisa. Vamos, fique, que eu vou contar-lhe como é que uma mulher empregando a sua linguagem me salvou. Com isso, responderei também a sua primeira pergunta, visto que essa mulher é a sua irmãzinha. O quê? Posso contar-lhe? Vamos, e mataremos assim o tempo. Conte, mas espero que... Oh, não se preocupe, até ao homem mais abjeto e depravado como eu, a vidótia Romanova só pode inspirar o mais profundo respeito. Fim do capítulo do capítulo. Mas, vamos, 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 Amém.